é o seguinte velho tamo aqui mochenzinho delícia velho anime altars 3 velho sinistro irmão cara tem muito boneco velho tem muito boneco velho olha isso aqui velho tem moleco pra caramba meu irmão e o seguinte velho a gente vai colocar velho diversos caras para lutar hoje meu irmão para começar velho tem um cara que tá meio bugado velho skillerby tá uma coisa bem estranha aí velho vamos colocar ele irmão e vomiteu louco velho skillerby meio meio esquisito velho cara tem uma mãozinha aqui velho vamos colocar essa mãozinha poru harakud velho parece que ela é aquela mulher invisível lá do boku no bico tô brincando é não vai sair fora eu assisti que entrei não hein aham ele já chegou já chegou como que ele tá com um carro normal velho pensei que ele ia tá com com a cor bugada caraca velho o bicho invisível tá metendo uma porrada nele velho essa menina aí apareceu no anime todo não fez nada velho caraca que ele tá tomando um sacode velho tá tocando um sacode tocando sacode tá tomando sacode da pilantra mané tá lá opa transformou velho apelou irmão aí não pelo demais isso que tá usando velho tá desaparecendo morreu que bosta tem que transformar velho se transformar irmão o esquema fica feio velho olha ele só fica tirinim tirinim olha lá agora vai pra cima meu irmão esse killerby tá muito chapadão velho olha isso velho caraca velho caraca velho virou salame tá meio estranho mano mano tá muito ruim cara olha isso velho a bicha ela ela tem esse poder de tacar fogo velho ela tá com fogo da onde velho ela só é invisível no anime do rocudo hero velho oxe que doideira velho perdeu o killerby mano vamos colocar um personagem bosta velho personagem bosta vamos colocar personagem bosta velho mineta velho vamos colocar esse mineta irmão contra o bem 10 mineta contra bem 10 velho você só encontra aqui velho caraca velho minetinha velho está tudo trincado velho caraca o bem 10 op eu não tinha visto que era bem 10 op velho caraca velho mineta velho o mineta sumiu mano ele sumiu velho assim não tem como meu parça caraca velho esse bem 10 tá bruto velho é isso soltou um balão ali soltou velho por enquanto a dano luta velho cara não tá tomando dano oxe que isso velho reviravolta reviravolta irmão olha isso velho não dá velho não dá o bem 10 é muito op velho olha isso mano bem 10 não tem como velho sem rito 130 120 caramba 119 matou velho minetinha foi de base velho na moral gostei desse bem 10 parece interessante velho nome dele é bem 10 op velho vamos colocar esse bem 10 op irmão contra algum outro personagem que eu eu acho que vai dar conta velho mano olhando os personagens aqui velho colocar contra o super bem 10 tem que meter o louco ó caraca o superman aquele de roupa escura né velho transformou eu não quero nem saber transformou no quatro braços velho quatro braços acho que ele não é forte velho de não ver já tomou um gelinho transformou em gelinho velho e superman superman tá tá safe velho é isso velho soltou um monte de boca caraca velho vem 10 op velho vem 10 op não tem brincadeira velho o superman tá mantendo velho ele tá mantendo melhor que o mineta velho ó ele recarrega o que postando nos músculos velho mano não tem como mano tem 10 op velho é sucesso demais velho tem 10 op não tem como enfrentar velho olha isso o caboclo velho transformou velho já virou no lobo a vida do bicho aqui velho do lado baixando que nem que nem água velho mano alguém tem que enfrentar esse bem 10 op velho não é possível caraca o superman superman tá descendo a porrada mas ele não consegue abaixar a vida do cara velho é muito dano irmão é muito dano que o bem 10 deu olha isso acabou velho mano alguém tem que enfrentar esse bem 10 velho não é por mal não velho alguém tem que enfrentar não é possível que o cara não vai vencer velho agora eu coloquei o peso pesado irmão peso pesado para poder lutar velho vamos lá velho o bichinho já levantou meu irmão já tá todo branco super saia de 9 mil o bichinho o bichinho já chegou botando ele velho na porrada vamos lá velho a porrada tá disputada e caraca o bem 10 velho mano olha isso velho o bem 10 é muita pela ação velho não tem como não peguei lufe e guia 5 velho peguei não peguei qualquer coisa não e caraca o melhor melhor soco do lufe velho não fez nada eu tô com o bem 10 velho caraca o bicho ficou gigante velho não tô vendo nada só sei que tá só sei que o lufe vai vai tomar velho ou não por que que a vida do lufe não tá diminuindo velho o bem 10 velho bem rapaz o bem 10 ficou com medo agora mano a vida do lufe não diminui velho 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 bugou será a vida do lufe não diminui velho acho que bugou a gente ou talvez ou talvez seja uma revirada ah o lufe perdeu o lufe perdeu pensei que tinha bugado velho tranquilo tá de boa velho vamo lá vamo lá velho vamo lá lufe pô volta o bem 10 pra morrer velho caraca velho isso não tá fazendo nada os ataques do lufe não estão fazendo nada velho é isso o maior soco que o cara tem tanca 10% da vida só ah agora o negócio tá ficando feio olha lá ele tá abusando velho olha lá não tem como o bem 10 é muito op velho mano bem 10 eu acho que o bem 10 pode ser o personagem mais forte desse mundo velho não tem como olha lá olha isso velho é só lá o lufe velho será que vai acontecer aquele bug de novo mano ela ficou branca preta do nada vamo ver a vida dele tá baixando tá quase e e cara parece que ele demora um tempo pra morrer velho não entendi realmente não entendi velho morreu é meu filho esse bem 10 aí ó esse bem 10 tá potente irmão irmão próximo vídeo velho vamo colocar esse bem 10 velho pra morrer pra alguém aqui velho não é possível o bicho tem que morrer pra alguém aqui cara a gente tem uma porretada de personagem forte aqui velho pô não é possível isso aí velho mano sucesso velho deixa o like velho deixa o like e inscreva e ative esse sininho velho se não não chega eu não sei valeu